Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro Pra que isso meu menino? Fiz do jeito que você queria Acostumei com as suas manias É muito difícil representar a figura de uma mulher brasileira Da mãe que sofre pra criar os filhos Da mãe que estuda Amei até o último dia da vida dele A minha continuou E eu estou aqui Sem intenção de disputar com ninguém Cada um tem sua jornada Eu só quero trazer alegria Paz e felicidade pra cada um de vocês Bora curtir? Então vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!